Então, cara, tá vendo essa imagem na tela? Maneira pra caramba! Uma pintura cheia de detalhes, cara, com atmosfera, com iluminação, com mar, tudo perfeito, cara. Parece que foi de um artista muito brabo, muito renomeado, top aí, que cobraria milhões pra fazer essa arte. Mas não. Essa arte foi feita, cara, por uma inteligência artificial chamada Mid Journey. Que é uma espécie de um programa que você fala o que você quer que o programa faça, que a inteligência artificial faça, e ela faz. E isso tá me deixando sem dormir já desde quando eu soube. Desde quando o Aide, que é um amigo meu, falou, postou em um grupo lá. Gente, olha que legal, esse grupo aqui, essa inteligência artificial, faz imagens pra você. Aí eu falei, como assim? Que eu já sabia que existia o Dawei, já sabia que tinha, tava no meio, né, já tava na minha bolha a inteligência artificial fazendo arte. Mas não sabia que era nesse nível. Eu não tinha visto e conhecido profundamente algo assim, ó. Igual tô vendo aqui pra vocês. Igual tô fazendo aqui pra vocês. Isso aqui, cara, não foi ninguém que desenhou. Isso aqui não foi ninguém que criou. Isso aqui não é a inteligência artificial pegando de pessoas que já fizeram arte parecida com essa, buscando no banco de imagens delas e modificando e copiando. Não. É ela criando a partir do texto que você mandou. Por exemplo, essa arte aqui muito foda, que parece um necromancer. É o quê? Warlock, Cultista, Greenfire, Demon Magic, Spells, Grimoire, Tommy, Ritual, Skinwalker. Isso aqui é o código. Nada menos o que ele escreveu aqui é o código pra você poder criar isso aqui. Eu sou artista. Eu estou extremamente assustado. E ao mesmo tempo extremamente motivado. Cara, eu tô falando, eu tô dormindo mal por causa dessa parada aqui. Eu tô pensando o dia inteiro nisso. Eu tô tentando entender. Eu já fiz uma conta no Mid Journey. Já gastei todos os meus créditos lá. Porque você ganha 25 variações. Você pode fazer 25 prompts, que é o chamado disso. Você pode fazer até 25 imagens com essa inteligência artificial aqui. E eu já gastei. Já até usei quando a minha namorada. Já gastei 50 porque eu não tava conseguindo parar. Porque, cara, é absurdo a precisão que isso pode chegar se você souber o que digitar. Ó, mais uma modificação, uma variação daquela mesma arte, ó. Você vê que não tava tão legal assim igual o anterior. Cara, quando foi chegando o resultado aqui. Cara, olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Isso aqui foi feito por inteligência artificial, cara. Tudo que tá aqui, o cara digitou. Exemplo, uma igreja, deserto, com paredes brancas, chão coberto de rosas, com uma iluminação dourada do sol. Vindo pela janela, super realista, detalhe. Cara, até o ângulo, você dita ali, falou, ó. Um ângulo comprido, de escala 1 por 2. Até isso você fala. E olha o que eu falei pra vocês. E olha o que a inteligência artificial entendeu. E olha o que ela fez. Lembrando que ele tá com uma imagem. Então, essa é uma variação de outros modelos. Se você clicar aqui, Make Variations, ele vai fazer mais variações. Se você clicar aqui, Light Upscale Redo. Ele vai dar um Upscale, né. Porque ele aqui já deu, tá vendo? Upscale to Max. Ele vai pegar e vai pegar essa imagem que ele tava fazendo. E dar um mais detalhe, sabe? Vai deixar mais renderizado ainda. Se você vier aqui no grupo, cara. Você vai ver só, olha isso, cara. Pintura. Pintura mesmo. Mistura de foto com pintura. E você pode emular, cara. Estilo de artistas conhecidos. Eu vou botar aqui um vídeo agora. Só pra você ver o que eu tô falando. Então, esse youtuber aqui. Eu tava nessa minha pesquisa dessa inteligência artificial. Eu encontrei esse vídeo. E ele fazendo passo a passo. Achei muito legal. Eu vou dar play aqui. Mutei, né. De fundo. Mas tudo que tá passando na tela. Se for inteligência de croque fez. Não foi nenhum artista que desenhou nada. Nem editor. Nada. Tipo assim. Você pega e faz, sabe? Eu vou adiantar aqui. Porque ele vai dar exatamente. Você digita o prompt. Aí vai digitar que é uma mulher idosa. Subindo nas escadas. Para uma luz. Aí a inteligência artificial vai gerar a imagem. Ela fica assim. Ela fica criando. Ela fica fazendo um esboço. Tipo como se fosse um desenho. Vai fazendo esboço. Vai fazendo as manchas. Vai pintando. Vai pintando aos poucos. E até chegar no resultado que foi exatamente o que você escreveu. E se ainda não está tão bom quanto você quer, no caso, né. Ó. Exemplo. Ela fez essas quatro imagens. Ele digitou aqui, ó. Elder Woman, né. Que é a sereia idosa. Andando para as escadas do céu. Que loucura. Que poético, né. Super realista. Ethereal. Que é algo fora da realidade. Dramatic Light. Ele até deu o tipo de luz que ele quer na cena. E Ring Light. Que é a luz que pega como se fosse um contorno no nosso corpo. Então. Tem termos específicos e técnicos de fotografia. De pintura. Que se você souber. Se tiver na sua consciência. No seu mundo. Você faz um trabalho ainda melhor. Você faz um arte. Cara. Eu estou falando. E eu estou tentando ainda entender. E eu estou tentando. Sei lá. Estou tentando. Estou tentando ficar normal. Essa é a verdade. Porque isso aqui muda o jogo. Para todo mundo. Para todo mundo, cara. Então. Ele teve essas quatro variações. Ela te dá quatro modelos. De imagens prontas. Aí. Se você clicar em. O 1. O 2. O 3. O 4. Que seria na ordem. 1. 2. 3. 4. Você vai dar um upscale. E ela vai acrescentar mais detalhes naquela foto. Igual ele vai fazer aqui agora. Olha aí. Olha a imagem em upscale. Olha os detalhes. Olha os detalhes sutis. Cara. De iluminação. De pintura. Cara. E depois disso. Ele vai fazer um exemplo. Que ele vai criar algo. Que. Para provar. Que isso não é cópia. Olha só. Bom. Ele está pedindo aqui. Para a inteligência artificial. Pintar. O Taj Mahal. No estilo de Van Gogh. Que é um dos artistas mais famosos. E cara. É só isso. Eu digito o que quer. Dá enter. E ela vai começar a gerar. E gera isso aí. Isso não existe cara. Entendeu? É uma pintura nova. É um conceito novo. É uma ideia. É um roteiro. Que você dá para a inteligência artificial. Fazer. E está ali. Agora ela vai pegar. Isso aí. E vai evoluir. Você pode evoluir. O conceito dessa arte. Botar mais detalhes. Fazer variações. Mano. Você pode refazer. Olha isso que é incrível. Já saiu melhor ainda que o outro cara. E aí no final. No final. Você pode pedir uma. A imagem que você gostou. Pedir uma resolução máxima. E aproximar. Pedir mais resolução. Melhor ainda. Tipo. É upscale. É upscale. E se você vir nos detalhes. Igual ele vai vir aqui agora. Você vai ver. Tipo. Como se fosse. As marcas de pincéis. Passando para o lado. Parece que foi uma pessoa. Que fez isso. Um artista muito bom. Olha isso cara. Olha as marcas de pincel. Parece que está num quadro isso cara. Mano. Ele está. Ele está. Igual eu. Ele começou o vídeo. Falou. Cara. Isso não é real. Eu não estou acreditando. Eu estou assustado. E eu estou na mesma situação. Eu estou na mesma situação. Eu tive a mesma reação que ele. Estou tentando surgir a mesma reação. Eu vou deixar aqui. O site. Para vocês verem. Aqui. Só para vocês terem uma noção. Essas são. As imagens mais famosas. Do momento. Lá. E olha que incrível. Olha o prompt. Como é que se chama. Uma foto. Ultra K. O 8K. Ultra Realístico. Um arcanjo. Seis asas. Olha isso cara. Uma. A galáxia dentro de uma vasilha. De vidro. Olha isso velho. Parece um modelo 3D. Esse aqui. Parece um modelo 3D. Olha isso velho. Parece um. Um estilo de anime. Olha essa arma. Olha essa capa. Essa. Isso aqui. Com essa arma aqui. Está muito bem. Um poster de um jogo. Cara. Muito. Triple A. Sabe. Isso aqui então. Está absurdo. Nível de render. Olha esse lobo. Olha esse. Olha esse personagem aqui. Eu já vi isso aqui tudo. Porque eu estou igual um manico. Com esse aplicativo. Olha o Luiz. O Luiz eu não tinha visto não. O Luiz Ultra Realístico. Caraca. Olha essa personagem cara. Meu Deus. Olha isso aqui. Você emula estilos artísticos. Cara. Quem você quer emular. Você consegue exatamente copiar um artista. Copiar não. Copiar o estilo dele. De traço. De cores. Para você digitar o que você quer. O que você quiser cara. Mano. Eu posso ficar vendo isso aqui o dia inteiro. Porque é algo. Extremamente absurdo. Ela faz não só arte. Ela faz design. Ela faz logo. Interface. Faz sketch. Faz concept art. Ela é um. Um artista mais completo. De graça. E único. Porque cada imagem é única. Você pode pegar. Isso aqui ó. Who I am. E digitar lá. Que ela não vai gerar essa imagem. Ela vai gerar uma imagem diferente. Vai fazer interações infinitas. Muitas interações. Mano. Aqui. Olha isso. Olha isso aqui. Olha essa imagem vermelha. Não parece que alguém desenhou isso. Não parece que algum artista muito bravo desenhou isso. Então meus amigos. Qual o meu ponto aqui. Nessa loucura toda. A porta da inteligência artificial já abriu. Tá aí na nossa cara. Vai mudar muita coisa daqui pra frente. Com isso aqui se popularizando. Já tá muito popular. Já tem quase de um milhão de pessoas no Discord dele. Já ultrapassou Fortnite, Minecraft, tá? O servidor. Então já é extremamente popular. Já tem gente usando pra fazer conteúdo. Pra criação de conteúdo. Não duvido se já tem pessoas usando pra fazer jogo. Porque isso aqui, cara. É uma carta de Magic, sabe? De um dos jogos mais fodos de todos os tempos. É uma carta de Magic isso aqui. Isso aqui é uma capa de quadrinho. Se duvidar já tem gente usando pra fazer quadrinho. Pra fazer jogo. Pra fazer animação. Pra fazer história. Pra fazer cutscene. Cara, tem tantas possibilidades. Outra. Pra vender como a set. Porque uma coisa é você pegar essa imagem aqui final. Mas pra você chegar nela você teve que dar muitos detalhes. Então você vai lá. Faz algo coeso. Faz um pack e vende como a set. Cara, as possibilidades são infinitas. Principalmente trabalhar como freelancer. Quem é artista e quer facilitar o tempo de produção. Você vai dar uma ideia pra inteligência artificial. Ela vai te retornar produtos finais. Neném rascunhos. E você vai ali modificar. Ou seja, pra você trabalhar como artista. Isso aqui é um nível de assistência absurda. Absurda. Porque vai te dar muita coisa quase pronta. E você vai só corrigir. Se você souber ativar um nível técnico. Você vai ganhar muito mais dinheiro. Você vai pegar muito mais cliente. E eu não creio que a profissão artista esteja acabando. Essa é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que só ficou mais acessível a arte na mão de todo mundo. De alta qualidade. Então minha deixa pra isso aqui é uma mistura de medo com extremamente animação. Dias possibilidades. Cara, eu desenho, sabe? Eu desenho, já estudei. Eu faço algumas artes que são... Humildemente falando, eu considero legais. Mas isso aqui, cara. Essa personagem aqui. Essa fada aqui. Isso aqui tá num nível que eu teria que ter mais uns 10 anos de estudo focado aí pra chegar. Render 3D então, não manjo nada. Cara, além da parte técnica. O conceito que ela tá entendendo. É um conceito muito artístico, sabe? Uma coisa que uma pessoa teria sensibilidade de fazer. E a inteligência artificial já está fazendo. Não é nem a parte técnica que me toca tanto, sabe? É a parte do toque. E esse toque é uma presença artificial. É simplesmente isso, cara. Então, deixa aí essa bomba com você. Comente aí o que você achou dessa ideia. Teste aí, porque pra testar no momento é só você se inscrever com o seu Discord. E você tem 25 mais pra gerar. Então, dá pra fazer bastante coisa legal. E me fale o que achou nos comentários. Vamos ficar loucos juntos? Ou vamos ficar ações? Ou vamos discutir? Vamos trocar ideia aí? Porque essa é uma parada que tá na minha cabeça e não sai. E eu vou usar com certeza isso aqui pra fazer um jogo. É fato. Porque isso aqui é como se eu tivesse um artista muito bom do meu lado. Com ideias infinitas e praticamente de graça, sabe? Pelo menos 25 imagens eu tenho com ele. Depois tem que assinar o programa, então. E mesmo assim é barato, cara. É barato o investimento. É barato demais. Mas eu fico aí. Deixei isso aí com vocês. E não se esqueça, cara. Se curtiu desse vídeo e quer mais conteúdo sobre o mundo de desenvolvimento de jogos, arte, etc. Se inscreve aí no canal, cara. Pra dar essa força. Eu tomo quase, quase mil inscritos. Muito, muito louco ver isso aí. Porque eu criei esse canal pra compartilhar a minha jornada como desenvolvedor de jogos. E acabou que tá crescendo mais do que eu imaginava. Apesar de ser pouco pros padrões do YouTube. Pra mim já é algo absurdo, cara. Ter quase mil inscritos aqui. Então se você curtiu, se inscreve aí no canal. E aqui é o Saulo. Que eu nem falei meu nome de tão louco que eu tô nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu.